Nada Nada A pia na estrada Nem sonho, nem farra Nem ouro de tolo Nada Só terra arrasada A grande roubada Que a história jogou-nos Eu nem senti O sol passar os anos Como o anel No jogo de esconder Eu que nasci No tal sonho Acabado Cresci No AI-5 Silêncio estampido Rá-tá-tá-tá-tá Eu que nunca imaginei Qualquer arma na mão Só paz, amor, canção Tudo fiz Fui do guerrilheiro Ao hippie louco Trovador De posse Rock'n'roll Por um tri Sem o destoque Irmão Sonho A revolução No palco De um teatro Sem ninguém Tem a margem Malabares Multiplicando Tédios A minha solidão Computador Com o hall A sua E o E o Com o hall E o hall E o hall What are you? De um teatro Todo mundo É feliz No Facebook What's up solidão What's up solidão What's up solidão Nada havia na estrada Nem sonho, nem farra Nem orditor Eu nem senti o sol passar os anos Como o anel no jogo de esconder Eu que nasci do tal sonho acabado Cresci no AI-5 Silêncio estampido Eu que nunca imaginei qualquer arma na mão Só paz, amor, canção, tudo fiz Fui do guerrilheiro ao hippie louco trovador De posse rock'n'roll por um tris Senhor de estoque, irmão Sonho a revolução No palco de um teatro sem nem ter Minha margem malabares Multiplicando tédios A minha solidão computador A minha solidão computador Todo mundo é feliz No facebook No facebook What's up solidão 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 What's up observer скажem What's up solidão Obrigado.